Fala tio Chico, tudo bem? Muito prazer, cara, meu nome é André, eu sou de São Paulo Primeiramente parabéns pelo seu serviço aí, cara Pelo ajudar todo mundo, toda essa comunidade de Duas Rodas aí Obrigado Anderson Semana real, não fica com frescura, não fica com puxação de saco em marca nenhuma E esse é o seu diferencial, cara, continua assim que seu trabalho tem ajudado muita gente aí, cara Muito obrigado, querido Cara, minha dúvida é o seguinte, tio Chico, se você puder só dar uma opinião aí Hoje eu fui na Suzuki lá, conheci a Nova Zontes 350 Cara, a scooter é sem palavras, assim, realmente ela é até mais bonita do que nas imagens, nas fotos Ela é linda, tá? Acabamento, legal, tudo certo Mas, assim, eu tenho uma N Max, né, então eu tô pensando em manter minha N Max pra cidade E uma motoca, assim, pra eu poder fazer viagens, coisas mais longas Eu não curto muito moto, curto mais scooter Então eu pensei em comprar ela O preço tá bom, né, acho que pelo que entrega, 35.500, que é o que tá na loja Porém, algumas coisas me chamaram a atenção, eu queria muito a sua análise aí, sua avaliação, cara É assim, primeiramente, eu fui lá, você escolhe lá a scooter, as cores, né E aí você dá um sinal de mil reais Só que não existe nenhum, eles não falam nenhum momento Em que momento que vai chegar essa scooter, quando vai chegar Quando que você vai pegar ela Na verdade, ela não tem nem registro pra poder cadastrar ela Pra gerar cadastro, assim, por exemplo, eu que sou de São Paulo, né Renavano, Detran aqui de São Paulo, tudo Não tem ainda, ela nem foi cadastrada pra poder ter a documentação dela, entendeu Então ainda faltam bons passos aí pra que isso ocorra Então assim, o vendedor te pede um sinal de mil reais E aí você paga esses mil reais pra segurar, pra entrar numa fila, né, de espera Quando começar a chegar o primeiro lote, talvez ele te chame Dependendo de onde você tá da fila E se você escolheu, por exemplo, a cor preta Que é uma cor muito procurada Talvez também você não seja chamado Uma pessoa que de repente escolher uma cor cinza Que tá vendendo um pouquinho menos Vai ser chamada na sua frente que vão passar a vez Ou então o vendedor me diz que de repente eles poderiam falar Olha, a preta não tem, mas nós temos aqui uma cinza Você, te interessa? Ah não, não me interessa Então eles passam a sua vez e dá pra outra scooter, tá Então eles vão até nisso Você não vai poder exatamente escolher A minha dúvida é Cara, é um bom momento pra comprar zontes? Ou espera, vê o que vai acontecer Porque eu também tô preocupado em esperar muito E daqui a pouco ela tá custando 40 pau, entendeu? E aí você perde esse primeiro momento pra você comprar scooter de 35 mil, né? Por que que eu tô procurando ela? Eu sou uma pessoa de estatura baixa, 1,60m E pra mim ficou muito bom, cara Ficou, montei nela assim, em comparação com a minha animax Ficou igual assim, né? Só o peso que é diferente, mas Ficou muito bom Então minha dúvida é essa, cara Se vale a pena comprar agora, né? Porque você não tem certeza nenhuma Você paga ela, os mil reais de sinal Mas não tem certeza de cor Quando vai chegar Se você vai ser contemplado logo Se não vai Não tem data Não tem nada, cara E aí, Edu? Você não tá sentindo Onde há fumaça, há fogo JTZ sendo JTZ Primeiro eu quero que você dê sua opinião Depois eu dou a minha Esse inscrito que eu mando meu beijo É o Anderson E, cara, onde há fumaça, há fogo Você não tá sentindo o cheiro de especulação De escassez artificial Não vai dar zerda Isso não vai dar zerda Hoje eu estou com um vídeo aqui De um cara que foi hoje Numa concessionária aqui em São Paulo E tá aqui o valor que foi pedido pra ele 3.500 reais pra reservar a moto Mas o problema não é reservar, cara Eu já falei isso com você hoje Eu sei que a gente tá Não, é o seguinte Esse cara pediram mil Aí falou um monte de negócio da fila Aí a outra concessionária pede 3.500 A minha pergunta é Será que alguém acredita nessa história de fila, cara? Pois é Você acredita nessa história? Você acha de verdade Que existe um controle No Brasil inteiro Em que o camarada ele entra aqui E ele vai ali pra fila E o cara de Salvador E o cara de... Não tem controle Não existe isso Não existe controle Eu preciso explicar algumas coisas Que a gente conversou hoje Sobre essa questão do valor de sinal Hoje o Edu Ele conversou comigo mais cedo Sobre essa questão do sinal Ele disse que tá com um conteúdo De uma pessoa que... É de São Paulo esse inscrito seu? De São Paulo Isso, isso Que a concessionária de São Paulo Pediu 3.500 reais de calção E eu disse Edu Eu não vejo problema Contanto que o concessionário Dê prazo de entrega E garanta o preço da moto Eu não vejo problema Eu sempre falei aqui pra vocês Quando você sabe Quando você vai receber E quanto você vai pagar Você dá o valor de calção Tá tudo certo Porque eu sei Eu vou receber daqui a 15, 30 dias Beleza Tome aqui o calção Porque é firmar um acordo Um negócio fechado E eu vou saber Quanto eu vou pagar E quando eu vou receber Não existe preço futuro Nem prazo A Deus dará Que é o caso Do meu patrocinador Guimarães Motos Eu conversei com Os donos Com as donas Fui E me reuni com eles No dia do lançamento Dessas motos Eu estava lá Com os meus patrocinadores E eu conversei com eles Vocês vão ter as motos Sim, teremos Vocês vão cobrar Quanto? Eles me falaram Olha, a gente vai cobrar Um valor de calção Mas a gente vai garantir O preço praticado Ou seja Se a moto vai custar 36.500 Você vai dar o dinheiro Ela vai chegar E você vai pagar Os 36.500 Não existe preço futuro Foi isso que eles me garantiram Então Se os concessionários do Brasil Estão pedindo Um valor de calção Porque é justo Neste caso Mas que você assine Um documento Dizendo Eu estou pagando O valor tal De calção Numa moto Tal Ou scooter tal No valor referente tal E vou receber na data tal Pronto Está tudo certo Eu não vejo problema Concordo, Edu Concordo Concordo plenamente com você Desde que seja Um troço organizado E claro Né, Chico? É, com contrato Com documento Com recibo Tudo mais Exatamente Se você quiser For claro Não tem problema Quanto que custa a moto? 36 Você me dá 2 E me paga 34 Está tudo certo Quanto você me entrega Em abril Está tudo certo Está aqui o dinheiro Beleza Exatamente Exatamente Agora Do jeito que a coisa é Do jeito que a coisa E isso virou Um problema No Brasil inteiro Né, Chico? Hoje Praticamente Todas as marcas Estão Fazem a coisa Meio nebulosa Fazem um negócio Meio estranho É que eles É que eles estão Eles estão vendo Uma forma De ganhar dinheiro De pegar esse dinheiro E aplicar o preço futuro E rentabilizar com esse dinheiro Dos trouxas da fila Mas aí que está Esse rapaz O Anderson Que ele falou Ele fez uma pergunta clara E aí eu vou responder A você Anderson Já aqui Batendo papo Com meu amigo Edu Do canal Mototrend Não Eu não acho O momento correto De comprar Se você está em contato Com a concessionária Que não lhe garante prazo E não lhe garante preço Então não compre Deixa pra lá Deixa a JTZ se lascar Deixa a Zonte se lascar E isso vai dar zerda JTZ Presta atenção Se você Deixa eu botar o câmera De mim aqui Câmera de mim Presta atenção Com essa pessoa linda Que é Edu Que está batendo papo comigo Edu, dá um oi aí Fala aí pessoal da JTZ Tudo bem? Saudade de vocês Vou ver vocês de novo Agora em Terlagos Eu vou lá dar um abraço Com vocês Fiquei de ir lá Em Jundiaí Saudade do que nunca vivemos Edu Exatamente Então Então é o seguinte Pessoal da JTZ Presta atenção Se vocês insistirem Nessa escassez Fake Nessa escassez artificial Vocês vão se lascar Mas vocês vão se dar mal mesmo Então se vocês disseram Lá no lançamento Que tem não sei quantas mil motos Seis mil motos Não sei Uma baralhada de motos Entrega essas motos Entrega Para de ficar fazendo Conta gota Como vocês fizeram No ano passado Entrega mesmo Se vocês tem demanda Entrega Entrega Eu não estou falando Que tem que ser agora Porque eu sei Que vocês acabaram De lançar as motos Mas Não fiquem criando Conta gota Para gerar uma escassez E para gerar Aquela demanda E vocês depois Aumentarem o preço Porque vocês vão Se lascar Porque vocês fizeram Isso no ano passado E vocês se deram mal E eu vou dizer Para todo mundo Que está assistindo Você que quer comprar Essa moto aqui A 350E Eu estou falando aqui Com o Edu A gente super recomenda A gente acha a moto Incrível É excelente O preço está bom Não está ruim As pessoas que quiserem Comprar essa moto Eu vou ser muito sincero Com vocês Se você For num concessionário Em qualquer lugar do Brasil E que ele ofereça Esta moto No preço justo Num frete justo Que eu já falei Fica entre mil e dois mil reais Ainda vale a pena Como o Edu falou Anteriormente A X-Max Em alguns lugares Está sendo vendida a 34 Essa moto Você vai pagar 2.500 reais a mais E vale muito mais a pena Não é isso Edu? Sem dúvida nenhuma Nossa Nem discuto isso E você que está Numa situação dessa Se a concessionária Que você está negociando Ela vai lhe dar Um prazo de entrega Tá E ela vai Lhe garantir O preço Combinado Ou seja Você vai dar o calção De mil Três mil Cinco mil Cinquenta por cento Não importa E você vai saber Quando você vai receber E quanto você vai pagar E que não seja preço futuro E se tiver tudo lá No recibo No documento Compre Beleza Porque você vai saber Quando vai chegar E quanto você vai pagar Mas se você for Numa concessionária Como o Anderson falou Que não sabe o que quer Não sabe quando chega E ainda fica no si Com tudo todavia E você vai pegar A cor que chegar Não Compre Deixa lá Deixa enferrujar Não compre Espera seis meses Que esse hype Esse furor Deixa os trouxas comprarem Deixa os trouxas Ficarem lá se lascando E você fica só observando Daqui a seis meses Acabou o hype Manda aí Edu Sua opinião Isso E tem mais um detalhe Daqui a seis meses Acabou o hype E Muita gente vai comprar Não vai gostar E eu garanto Que vai ter gente Vendendo com mil Com dois mil quilômetros E daqui seis meses Dessa moto Que você pagou Trinta e seis mil Na E353 Vai estar valendo Trinta mil reais Isso acontece Com essa marca Você sabe Que isso pode acontecer Né Então Eu esperaria Agora eu tive uma ideia Na quinta Ou na sexta-feira Eu vou visitar Duas concessionárias Das ônibus Interessadas em comprar Essa scooter E depois eu vou te contar O que aconteceu Tá bom E é isso E aí eu volto Pra contar Pra todo mundo Então Finalizando A história Da pergunta dele Pensa assim Se ele der os mil reais E os caras Sumirem E aumentarem o preço Lá na frente Ele vai fazer o que? Ele vai reclamar? Eu não daria Espera, cara É só esperar Espera Por que você precisa Comprar a moto ontem? Qual que é o medo Do povo, Chico? Ah, mas daqui seis meses O preço aumenta em cinco mil reais Esse é o medo dele E aí É aquilo Pois é Você viu o medo dele De aumentar? Deixa aumentar Dane-se Deixa aumentar É exatamente esse tipo De comportamento desesperado Que faz aumentar o preço E aí o cara E aí a concessionária Sabe disso Esse povo sabe A montadora Na verdade É, a montadora Sabe disso E aí o povo faz o que? Corre lá Bota mil Dois mil Três mil Na mão dos caras E vamos ver E vamos ver o que vai acontecer Basicamente é isso O povo trabalha Com o desespero Do brasileiro Exatamente Exatamente Edu E por que Essas montadoras Não gostam de você? A partir do momento Que você criou O Fufo Mental Você está indo Contra Tudo que eles estão criando É verdade E eu estou ganhando Muito dinheiro Com o Fufo Mental É, eu sei Que você ganha Muito dinheiro com isso A gente conversa muito É verdade E é o seguinte Gente Eu não estou Recomendando a moto Não Eu recomendo O Edu recomenda Não é isso Mas se você achar Uma concessionária Honesta Que lhe venda a moto Lhe garantindo Prazo de entrega E preço Ou seja Você entregou Fez o calção E vai pagar Pelo preço combinado Quando a moto chegar Compre Compre, beleza Você vai receber lá O número do chassi Todo bonitinho E você vai levar Sua moto Daqui a 30 dias Ou 40 dias Não interessa Mas você vai saber Quando vai receber E quanto vai pagar Não preço futuro Que não seja preço futuro O que é preço futuro É quando não lhe garantem Quanto você vai pagar Quando a moto chegar Que é o que Badiad está fazendo Royal está fazendo Honda faz Entendeu E Yamaha faz E é isso Eu recomendo Edu recomenda Mas só compre Em concessionárias honestas Que garantem a você Aí se você Se o concessionário Disser Ah mas a montadora Não garante Então não compre Não compre Espera É isso A moto não tem FIP A moto não tem FIP Meu Deus Você entendeu Como é que você vai comprar Você acha que você vai comprar A moto nem vai te entregar Esse mês É o mês que vende Pois é E a montadora A JTZ Ela tem que se ligar nisso Ela tem que entregar Essas motos Aproveitar Que ela vai girar muito Ela vai vender Vai ser um sucesso Mas se ficar criando Uma escassez artificial Eu sei que é redundante Isso que eu estou falando Mas se artificializar Tudo isso A entrega As pessoas vão Desistir dessa moto Desistem Por que? Porque por mais que seja Uma moto Super tecnológica Tem Yamaha Entendeu Yamaha Ela está há 50 anos aqui O caboclo Ele vai escolher Uma moto chinesa Desconhecida Ou uma Yamaha Esse é o ponto Esse é o ponto Então É isso E outra Não é porque você está de Yamaha E aí é outro ponto Chico As pessoas parecem que Assim O cara ele tem uma X-Max Há um ano Um ano e meio Aí ele vê uma scooter dessa Parece que a partir daquele dia Aquilo que ele tem Não serve mais pra nada E ele não precisa De qualquer jeito Desse troço novo Meu amigo Você está andando Há um ano Há um ano e meio Dois anos Três Eu estou andando com a minha A minha está com 49 mil quilômetros Se eu botar um Amazon Desse na minha garagem Exatamente amanhã A minha vida não muda amanhã Você entendeu É isso que o povo precisa Claro Usar um pouco da razão E parar com essa emoção Maluca do povo É isso que eu acho Que a gente tem que Bater na técnica Entendeu A gente tem que brigar É isso É tentar botar consciência Na cabeça das pessoas Pois é A gente não tem Vou dizer novamente Pra você Que quer comprar Essa scooter Você que está pensando Em comprar Uma 350i Se você achar Um concessionário Honesto Sério Que lhe garanta O preço E o prazo Compre Pague o calção Porque você vai saber Quanto você vai pagar Quando a moto chegar E quando você vai receber Se você não tiver Uma resposta Definida De quando você vai receber E quando você vai pagar Não compre Espere Espere alguns meses Deixa a moto lá Enferrujando E a JTZ Que corra atrás E venda as suas motos E que não gere Nenhum tipo de escassez E JTZ do Brasil Se vocês continuarem Nesse lenga-lenga aí Igual que vocês fizeram No ano passado Vai dar zerda Tá E onde há fumaça Há fogo Então Controlem seus concessionários Eu sei que tem concessionário Que está fazendo boas práticas Eu sei disso Não são todos Que estão fazendo Esse tipo de cagada Que o Anderson falou Tem muito concessionário Inclusive os meus patrocinadores Que eu hoje novamente Conversei com eles Eles me confirmaram Não A moto Quem pagou Vai saber Quando vai receber E vai pagar o preço Então está tudo certo Então quando você sabe disso Você está respaldado Ainda mais já assinando documento Mas se você não tem garantia nenhuma Espere Não compre E a JTZ Que corra Para vender essas motos Entregando para os concessionários E a JTZ E a JTZ E a JTZ E a JTZ